O fim do noivado deixou a Nicole furiosa. É muito provável que a noviça esteja fazendo a cabeça da Dulce Maria. É a Santinha do Pau Oco, né? Por que você não faz uma denúncia? Minha irmã Fabiana tem uma ideia brilhante. Vocês querem a irmã Cecília de volta? Sim! Então vocês têm que lutar por isso. E a revolução está armada. Queremos a irmã Cecília! Queremos a irmã Cecília! Nesta quarta, uma e meia da tarde, Carinha de Anjo. Carinha de Anjo